Uma tempestade de inverno atinge boa parte dos Estados Unidos. Vamos ao vivo com a correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite. Pelo visto, situação crítica ainda. Oi, Sérgio. Muito boa noite para você e para a Thalita. Isso mesmo, viu? O mau tempo já afeta os principais aeroportos aqui dos Estados Unidos. Muitos voos estão atrasados porque nevou bastante nesse sábado. E essa situação ainda deve piorar, viu? As autoridades alertam que a tempestade vai se intensificar em pelo menos um terço do país. Ao longo do dia, inúmeros acidentes foram registrados nas estradas. E em muitas cidades, o acúmulo de neve já passa dos 40 centímetros. Nas próximas horas, a previsão é de que os termômetros vão marcar até 20 graus abaixo de zero em muitas regiões. Por isso, Sérgio, Thalita, agora eu volto com vocês que vou procurar um lugar bem quentinho para ficar, viu?